Pessoal de casa, boa tarde, é o pastor Gilberto Gil mostrando aqui para vocês mais uma etapa aqui no garimpo da GG Paraíba e aqui está um dos túneis que pertence aos investidores lá do sul de Minas e aqui está o material que já está sendo retirado aqui aqui a caixa que a gente já está descendo serviço muito bom graças a Deus já tomando jeito de túnel de serviço aprovado graças a Deus eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as amostras do que está produzindo aí embaixo já está saindo os borrões igual aqui por exemplo vocês podem ver aqui esse pedacinho aqui de material cheio de granada provavelmente deve ter algum borrão verde aqui já o azul também já está soltando uns borrões aqui mas nesse aqui por menos eu estou vendo muita granada vamos ver também aqui granada mica e dizer para vocês de casa o seguinte nós temos vaga no projeto uma coisa que essa semana aumentou bastante aí melhorou a visibilidade foi das albitos aqui ó olha pessoal olha como que está borrado tudo de azul olha aí olha aí os borrões em azul tá vendo toda a linha soltando os borrões azuis e isso é muito animador né bem gente quando você está tocando um serviço ó acredito que o celular está pegando isso aqui tudo para vocês verem olha tá vendo gente olha aqui ó então é isso aí a gente está lutando aqui tocando serviço quero dizer para vocês que no projeto o GG Paraíba ainda tem vaga tá e você pode ser um dos investidores aí do projeto o projeto está indo em vento e poupa aí graças a Deus tudo aqui é licenciado documentado não tem olha aqui olha aqui pessoal os borrões aqui azul olha aí os borrão azul aqui ó tá certo ó mais borrão aí nessa pedra olha aí como é que está de borrão azul aqui ó ó tudo pintado de azul aqui também os cativo albita graças a Deus o serviço está com aí oito metros de profundidade no máximo e eu quero dizer para vocês que nós ainda temos oportunidades aqui para vocês entrar com a gente dentro do projeto da GG Paraíba ok então até o próximo vídeo deixa o seu like comenta lembrando que abril vai ter curso de garimpeiro curso de compra e venda de pedra e curso de lapidação os interessados entre em contato aí com o pastor Gilberto vai ser um prazer atender vocês aí tá bom então valeu até o nosso próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí